Olá amigos, boa noite! Estamos chegando com o resumo do dia do Cruzeiro, nesta quinta-feira, 5 de agosto, Gigante 5 Estrelas e o Garimpeiro da Informação. Wanderlei Luxemburgo foi apresentado pela manhã na Toca da Raposa 2. Foi para o campo e teve uma longa conversa com todo o elenco. Aconteceu a primeira formação do treino para a equipe titular. Fábio, Rômulo, Ramon, Eduardo Broc e Jean Victor, Flávio, Giovanni, Rafael Sobis, Bruno José, Wellington Ney e Marcelo Moreno. Primeiro time aí de Luxemburgo no treinamento. A delegação do Cruzeiro já está em Brusque. Luxemburgo relacionou 21 jogadores. Norberto, terceiro cartão amarelo. Cáceres sentindo incômodo no tornozelo esquerdo. Rodolfo entregue a preparação física. E Adriano, opção do treinador, estão fora. A novidade é a volta do lateral direito da base, Giovanni, entre os relacionados. Mas quem está com a gente aqui no canal Gigante 5 Estrelas é o treinador Wanderlei Luxemburgo. E ele fala aí sobre a questão de salários atrasados. Se foi a exigência para o Cruzeiro colocar os salários em dia, que também foi prometido a outros treinadores. Luxemburgo fala sobre esta situação. Existe como você vai ser diferente. E não existe exigência. Existe negociação. A negociação, ela parte de dois lados. Você faz uma reivindicação, o clube fala alguma coisa, fala outra coisa. As duas partes discutem um contrato. E dentro da negociação foram colocadas algumas coisas importantes para serem feitas. E eu preferia que elas ficassem... Muitas coisas saem na imprensa. Até saiu muita coisa dizendo que eu já estava, até há umas duas semanas atrás, já contratado pelo Fuzil, que eu ia me apresentar. E ninguém conversou comigo. Eu só falei que o Sérgio tinha me ligado uma vez junto com o Pedro. E depois disso nunca mais me ligou. E estava saindo que eu estava no Cruzeiro. E ia aparecer na Pampulha, lá em Confins, lá. Em qualquer momento. E não tinha nada disso. Então se especula muito no futebol, muita coisa. Eu prefiro que vocês especulem as coisas que estão saindo, as exigências que vocês estão falando. Mas a realidade é que eu não falo para fora. Tudo que eu tiver que negociar, ela é internamente. Falando aqui dentro as coisas que são importantes. E vocês são jornalistas, vocês correm atrás das notícias. Aquela que vocês acharam que devam colocar, vocês colocam. Mas sendo que a responsabilidade é de vocês. Então eu prefiro dizer o seguinte. Houve uma negociação em que nós falamos diversas coisas. E elas vão ser coisas que vão ser trabalhadas internamente para que nós possamos fazer a coisa caminhar diferente. Ricardo Rocha começa a trabalhar no Cruzeiro na próxima segunda-feira. Nas primeiras palavras, assim que foi anunciado, disse que é preciso usar a base celeste. Informação de Gabriel Duarte, do Globoesporte.com. Grupo de empresários aciona a justiça para que o Cruzeiro pague algo em torno de 300 milhões de reais em relação à rescisão de Dedé. Vamos ver o que vai acontecer. Depois da divulgação do Barcelona sobre a saída de Messi, departamento de marketing do Cruzeiro brincou dizendo, Messi na toca. Pois é, o Cruzeiro é o clube mais popular e tem a maior torcida de Minas. Aponta Datatempo CP2. O treino final será às 11 horas da manhã no CT do Olaria, em Brusque, nesta sexta-feira. Com o resumo do dia do Cruzeiro para o canal Gigante 5 Estrelas, o garimpeiro da informação, a Dilson Martins. Este vídeo é um oferecimento de Playoff Store, a loja de todas as torcidas. Seu novo e-commerce de artigos esportivos. www.playoffstore.com.br O que é 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 o que é. Obrigado.